A paixão pela literatura vem de família. As experiências que vivencia acabam se tornando fonte de inspiração para suas histórias, que fazem sucesso principalmente entre o público adolescente. A série de livros Fazendo Meu Filme, composta por quatro volumes, foi responsável por consagrar esta mineira no cenário literário brasileiro. Agora, a busca também é pelo mercado internacional. No programa Retratos de hoje, você vai conhecer melhor a escritora Paula Pimenta. Olá Paula, bem-vinda ao programa Retratos. É um prazer tê-la aqui. Obrigada, o prazer é meu. Saber mais sobre o público adolescente, o mundo jovem, o mundo adolescente. A gente falou aqui logo no início do programa que a sua paixão pela literatura vem de família. E como que surgiu essa paixão também pela literatura infantil-venil? Foi por acaso? Eu acho que a minha alma é muito adolescente ainda. Eu até brinco assim, eu parei nos 16 anos, porque a minha adolescência foi uma época muito boa da minha vida. Então, eu comecei a escrever os meus livros baseando, lembrando da minha própria adolescência. E acabou que atingiu também os adolescentes de hoje. Não foi uma coisa assim, prevista, vou escrever para adolescentes. Não, eu escrevi um livro que eu gostaria de ler e acabou que agradou os adolescentes de hoje. Na sua casa, a sua família te influenciou de que forma a gostar de literatura, a ler? Bom, os meus pais desde cedo me incentivaram muito. Os dois gostam muito de ler. E desde cedo eu via, né? Eu os via lendo. E o meu pai podia até negar brinquedo, mas livro nunca me negou na vida. Então, isso assim, sabe? Eu cresci, eu tenho lembranças assim. Eu e meu pai, ele de um lado lendo um livro e eu lendo um livro de outro. Ele que chegou a publicar dois livros, seu avô? Não, meu pai não, meu avô. Meu avô, mas o pai da minha mãe. Sim. O meu avô era médico, mas ele também gostava muito de escrever, lançou dois livros, mas mais para o hobby mesmo. Livros científicos ou de outro assunto? Não, foram livros de crônicas, de modinhas também, que ele gostava muito. Mas, ficção mesmo, eu acho que eu sou a primeira da família. O interessante é que a Paula, gente, ela começou a cursar o jornalismo, né? Isso. Seria a nossa colega aqui, jornalista, mas foi difícil lidar com a imparcialidade, né? Isso foi o maior problema. Exatamente, foi exatamente. Eu escrevia e os professores, isso é uma crônica, isso é literatura, não pode opinar tanto. Eu queria, exatamente, eu queria opinar, eu queria montar um cenário. Às vezes eu vou dar palestra em escolas, aí eu brinco que eu não queria contar assim, aconteceu um assalto na rua tal, eu queria contar que a dona Maria vinha andando na rua e um assaltante feio chegou. Eu queria realmente florear, né? Aí que eu descobri que o jornalismo não era bem o que eu queria escrever. Você acabou cursando publicidade, se formou como publicitária. Exatamente. E passou a escrever, né? Se dedicar à escrita. Como um hobby mesmo, inicialmente foi como um hobby. Eu escrevia poemas, depois passei a escrever crônicas, fui convidada para ser colunista de um site de crônicas, onde eu escrevi por vários anos. E eu tentava escrever um romance, mas assim, é difícil, assim, porque você tem que ter persistência, né? Enquanto você ainda não sabe o caminho, é difícil, porque uma coisa é você fazer uma crônica, e outra é uma crônica de 300, 400 páginas, né? Mas aí eu acabei conseguindo, escrevi o meu filme até o final e meio que aprendi, assim, né? Não dá para ter preguiça, escrever só quando dá vontade. Tem que escrever um pouquinho todo dia para não perder a linha. Como é que a sua rotina, antes da gente falar sobre os livros, a sua rotina, por exemplo, em lidar, em conhecer esse mundo jovem, esse mundo adolescente? Você já falou que sua alma é jovem, a alma, acho que, de todos nós, né? Todos nós temos, né? Lembranças da infância, lembranças da juventude, que a gente sempre gosta de lembrar. Mas como que você fica inteirada desse mundo? O que você acompanha, principalmente? Hoje em dia, as minhas próprias leitoras e leitores são muito presentes. Eu gosto muito de conviver com eles, especialmente pelas redes sociais. Então, assim, eu estou antenada, o que eles estão falando, e elas mesmas me pedem, escreve sobre isso. Outro dia, agora, eu estou com uma coluna no site da Veja, aí as meninas estão falando, escreve sobre o menino que a gente gosta, nunca gosta da gente. E o que gosta da gente, então, assim, elas me dão sugestões de temas, às vezes até sem saber, em algum caso que elas me contam, eu, né, pego. Estou pegando essas inspirações e acabam. Hoje em dia, eu vivo nesse mundo adolescente. Eu escuto a música que os adolescentes escutam, eu leio revistas de adolescente, eu realmente tenho que ficar por dentro. Mas, é o que eu disse, eu escrevi o primeiro livro lembrando da minha própria adolescência, né? Eu nunca imaginei que eu iria atingir os adolescentes de hoje, mas descobri que a adolescência é a mesma em qualquer geração. Pois é. Vamos falar, então, dos livros. O primeiro livro foi o livro Confissão, né? Isso. Foi um livro de poemas que foi lançado, não teve um grande lançamento, vamos dizer assim, foi um lançamento mais tímido. Foi um lançamento independente, na verdade. Então, é uma tiragem pequena, eu não era, assim, uma escritora, né? Não tinha uma grande editora por trás, nada. Eu mesma que tinha poemas escritos desde a fase da adolescência, né? E depois da adolescência também, aí eu fui. E todo mundo falava, publica, você tem poema demais. Aí, por isso, mais influência da família, das amigas mesmo, reuni todos e lancei o Confissão. Pois é, e o Confissão agora volta com uma nova roupagem, né? É um relançamento, vamos dizer assim, ou lançamento mesmo, propriamente dito, né? Exatamente. Porque ele está tão diferente, que eu até falo assim, olha, quem tem o velho joga fora. Porque esse é o que tem de diferente. Na verdade, os poemas, a maioria são os mesmos. Mas, eu incluí alguns poemas que eu tinha escrito depois, e hoje em dia eu não escrevo mais tantos poemas, assim. Mas, eu emprestei para um dos meus personagens, o Rodrigo, do Minha Vida Fora de Série, que é um dos meus livros. Ele é um poetinha, então, hoje em dia eu escrevo poemas para o Rodrigo. Então, eu incluí os poemas do Rodrigo, alguns que tem em fazer no meu filme também, eu incluí. E ele está diferente, porque ele está um pouco ilustrado, ele está mais bonito agora, assim, sabe? E o lançamento vai ser agora, dia 4 de maio, na leitura do Pátio Savas. Isso, a partir das 16 horas. Com a sessão de autógrafos, né? Com tudo, bate-papo, sessão de autógrafos, bem legal. E aí surge, depois de Confissão, o Fazendo Meu Filme. O primeiro, a gente pode até mostrar aqui, o primeiro foi a estreia de Funny Funny, que é a personagem principal de toda a série, né? Do Fazendo Meu Filme. Exatamente. Como que foi? Quanto tempo? Foram oito meses? Oito meses, eu demorei para escrever, eu vou fazer o meu filme em um. Eu não tinha pressa, eu nem sabia que eu ia publicar, eu escrevia para mim. Eu já tinha começado, eu comecei a escrever em outubro de 2004, era início de horário de verão, foi bem na noite, início da virada, né? De horário de verão. E eu comecei a escrever uma história, assim, de uma menina que queria sair, ela queria, a amiga não queria, acaba convencendo, e o pai delas fala, olha, uma hora da manhã em casa. Só que com o início do horário de verão, meia-noite vira uma hora, elas têm que voltar antes. Comecei assim, eu tive essa ideia, exatamente porque era o início de horário de verão, nem imaginava, depois é que eu fui criando as outras... E nesse período você já estava em Londres? Não, isso foi em outubro de 2004. Eu escrevi uns cinco capítulos, e acabou que eu fui para Londres, exatamente para fazer um curso de escrita criativa, fiz um curso lá. E nesse curso eu fiquei com muita vontade de escrever. E eu já tinha vários romances iniciados que não iam para frente, que eu escrevia exatamente uns cinco capítulos e largava para lá. Em vez de eu começar um outro novamente, eu falei, ah, deixa eu pegar aquele último que eu escrevi, que eu estava gostando dele, e foi assim que lá eu consegui, em oito meses, eu escrevi o livro inteiro, praticamente inteiro, lá em Londres. Mas ele demorou para ser publicado, né, Paula? Demorou. E eu voltei para o Brasil em 2006, louca para publicar, assim, né, porque eu já tinha mostrado para minha mãe, para minha prima e para minha amiga. Eu esqueci de perguntar, quem que conhecia toda essa história? Minha mãe, minha prima e minha amiga já tinham lido tudo que eu mandava para elas, os capítulos por e-mail. E elas ficavam assim, manda mais, escreve rápido. E assim, a empolgação delas foi tanta que me incentivou a procurar uma editora. E eu procurei duas editoras antes de conseguir, e nenhuma das duas eu não quis nem ler. Uma delas, inclusive, falou que adolescentes não liam livros grossos. Na época ainda não tinha Crepúsculo, mas tinha Harry Potter até o 5, né, que são o dobro dos meus livros. E aí, finalmente cheguei à minha editora, né, e também inicialmente eles ficaram meio resistentes, porque eles não tinham um catálogo juvenil na época. Mas eu comecei a falar do livro, eles ficaram interessados, acabaram lendo e resolveram publicar. Mas demoraram um tempinho, porque tinha um cronograma de publicações para ser respeitado e tal. Acabou que ele foi ser lançado só em 2008. Eu imagino que seja muito gratificante, né, Paula? Você ter todo esse trabalho. Claro que não foi pensando, né, num sucesso futuro, mas claro que você escrevia ali por gosto, por hobby. Mas você ver um trabalho publicado, sendo reconhecido pelo público, isso deve ser gratificante. Nossa, é muito. Eu lembro que logo que eu publiquei, o primeiro e-mail que eu recebi de uma menina que não era da minha família, que eu não conhecia, que não era nada minha, e eu caí no choro, porque eu falei assim, gente, não é possível, ela está mentindo, alguém pagou essa menina para escrever para mim, eu não acreditei. É muito, assim, até hoje eu ainda, sabe, assusto com os elogios, assim, que às vezes você só fala, nossa, você escreveu a minha vida, ou então você me ajudou muito com o seu livro. E às vezes falam assim, eu não gostava de ler até ler os seus livros, agora eu vi que é em leitura. E as escolas estão trabalhando esses livros também, né? Então, várias escolas adotam, isso é muito legal. Aí eu vou nas escolas conversar com os alunos que já leram, eles têm sempre mil perguntas, é muito gostoso, é uma troca muito boa. A gente vai continuar falando das aventuras da Fanny, né? Fanny. Aí dentro da série Fazendo o Meu Filme. Tem novidades também surgindo, a gente vai falar sobre outros livros aqui da Paula Pimenta. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, você vai saber mais sobre esse trabalho da escritora Paula Pimenta. Antes do intervalo, só um recadinho para você sobre a campanha Faço Parte. Seu apoio é importante para que a TV Horizonte e também os outros veículos de comunicação da Arquidiocese cumpram a sua missão. E com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e também atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté, aqui na região metropolitana. Para saber como fazer parte, é só ligar em horário comercial para a Central de Atendimento da Campanha, pelo número 3209-3559, o código de área é o 31. E se você já está fazendo parte, o nosso muito obrigado. Daqui a pouco a gente conhece mais sobre o trabalho da escritora Paula Pimenta. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Fique por aí. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Retratos e hoje conversando com a escritora Paula Pimenta. Paula, nós conversávamos, falávamos sobre o primeiro livro da série, Fazendo Meu Filme, e aí continuaram, outros três volumes surgiram, né? A gente falava da Fanny, que é a personagem principal aqui do livro. Deixa eu pegar as outras edições aqui para mostrar para o público de casa. E aí vem a estreia de Fanny, o segundo exemplar. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. Cadê aqui? É o vermelhinho. Aqui. O Fanny na Terra da Rainha, né? Esse é o segundo exemplar e o terceiro. Demorou muito tempo entre uma edição e outra? Do primeiro para o segundo demorou, porque, como eu disse, eu escrevi ele em 2005, né? E aí, só depois, eu até tinha ideia para o segundo livro, mas o primeiro livro ele terminava de um jeito que podia ter uma continuação ou não. Eu até tinha ideia, mas foi o pedido dos leitores que me fez mesmo escrever. Todo mundo que lia o livro um perguntava, vai ter continuação? Por favor, escreve o livro dois. Então, foi só em 2008 que eu comecei a escrever o livro dois. Então, assim, foram dois anos ou mais de distância entre um e outro. Mas aí, logo que o dois foi lançado, já me pediram três, aí eu já comecei a distância e foi de um ano e outro, de um ano para o outro. O interessante é que, para a quarta edição, a Fanny, ela tem uma passagem por Los Angeles, né? Isso. E aí, você teve que ir lá para contar a história? Como é que foi isso? Sim, é até legal. No segundo, ela vai para Brighton fazer intercâmbio na Inglaterra. Só que eu já tinha ido em Brighton. Como eu morei em Londres, eu conhecia Brighton. Eu até escolhi, por ser um lugar, escolhi fazer o intercâmbio dela lá, por ser um lugar que eu já conhecia e saberia de escrever bem. Eu acho isso... Você ficou lá um ano? Fiquei quase um ano em Londres. E eu até falo isso para os meus leitores que me pedem dica para escrever. Eu acho que tem que escrever sobre o que você conhece bem, para você saber do que você está falando, para a sua real. E aí, quando eu tive que escrever, que ela vai para Los Angeles no livro 4, eu não conhecia. Então, o pessoal da minha editora me deu uma viagem para Los Angeles para eu poder fazer pesquisa. A Fanny vai fazer faculdade em Los Angeles. Então, eu fui lá conhecer a faculdade dela, o lugar onde eu queria que ela morasse e tudo mais. Por isso que o livro se é o grosso desse jeito, porque eu tive muita inspiração. Que interessante. E alguma coisa que você vislumbrava, por exemplo, nessas histórias, e que chegando lá teve que ser modificada? O que você pensava que ia acontecer e chegando lá, às vezes a história tomou um rumo diferente ou não? Não, ideia base, fui. Eu só tinha ideia base, assim, não do lugar em si, mas do que ia acontecer no relacionamento dela, né, com o namorado. Então, assim, era a única coisa que eu tinha, mas a respeito do cenário mesmo, eu tive as ideias todas lá. E tive muita ideia mesmo. Para absorver tudo aquilo, né. Agora, é impressionante, porque esses quatro livros, essa série, ela te colocou como no cenário literário aqui brasileiro, né. Foi uma venda incrível, 200 mil exemplares em quase cinco anos. É muita coisa, Paula? É, muita coisa. Eu não esperava de jeito nenhum. Quando eu escrevi o Fazendo Meio Filho Meio, eu realmente achava que quem ia ler iam ser as minhas amigas. E, às vezes, que elas não fossem nem ler, que elas iam comprar e deixar lá, assim. Então, assim, realmente foi uma surpresa muito grande, assim, começou de um... Não foi um boom, não foi uma explosão, assim, não. Eu fui acostumando. O livro 1 foi mais família e foram passando, foi um boca a boca, começou na internet. Eu mesma fazia propaganda nas comunidades do Orkut, na época. Mandava para escolas também. Então, começou no boca a boca. No segundo, eu já tinha alguns, vários leitores do livro 1, né. E no lançamento, eu vejo pelos lançamentos. No 2, já tinha, né, bastante gente. No do 3, a livraria fechou e a fila continuou, né. Que legal. Teve que passar ela por fora, assim, de tanto que eu já estava cheio. E no 4, em todas as cidades que eu viajei, era como se fosse, assim, eu até assustei. Parecia que era uma popstar, assim, gritos e tal. Eu falava, gente, eu sou só uma escritora, né. Mas é muito legal, assim, foi realmente uma surpresa muito boa. Eu não esperava, de jeito nenhum, que os livros fossem pegar, assim. Você teve a confiança da editora autêntica, né, que acreditou no seu trabalho. A divulgação também, que você falou também, que foi muito por indicação. Os jovens, né, se comunicando o tempo todo pelas redes sociais também. Isso. Como que você avalia essa questão da divulgação hoje dos livros, principalmente voltados para criança? Você fala, para criança e também para adolescente. A gente começou a falar no início do programa, você falando dessa dificuldade, né, das editoras principalmente acreditarem nesse público, na literatura para esse público. Bom, eu acho que depois que o livro já pegou, é muito fácil, né, ter a divulgação. Agora, todo lugar, é, sai, lança um livro, é fácil. Ah, nossa, outro lançamento. Você já tem o público também, né? É, já tem o público. No começo, realmente, é difícil. Eu tive, falei, eu passei por duas editoras antes e foi pouco, porque eu sei de autores aí que passam por dez antes de conseguir uma, né. Então, mas eu acho que isso, na verdade, é o natural de qualquer coisa da vida, né, em qualquer profissão, na verdade. Você não consegue, assim, de cara, você tem que começar de baixo e ir, realmente. E eu, em nenhum momento, eu fiquei assim, ah, ótimo, fui publicada, agora vou cruzar os meus braços aqui. Não, eu falei, eu comecei, eu mesma fazia propaganda e até hoje vou em escolas, faço palestras, sabe? Eu não paro porque o livro se popularizou, não. Continua, eu acho que é importante a gente, o pessoal da editora me leva para fazer sessões de autógrafos no Brasil inteiro, porque isso é importante, o contato com o leitor, né, as meninas... Os adolescentes são iguais em todas as regiões do Brasil? São, são sim. Muda alguma coisa? Muda alguma coisa? Muda um pouquinho, sim. Tipo, no Nordeste, elas são muito calorosas mesmo. Né, no Sul já são mais tímidas, assim, mas o carinho é o mesmo, elas escrevem cartinhas, me dão presentes, muitos presentes. É muito gostoso. Eu falo que escrever para esse público é o melhor público do mundo, porque o adolescente, ele fala muito. Por exemplo, se você é fã de um autor, a gente adulta, né, é fã de um autor, a gente não vai pegar e escrever para ele. Não, o que elas me escrevem, eu recebo e-mails, assim, mais de 50 por dia. Em relação ao adulto é muito mais intimista, né, você gosta do livro, às vezes você recomenda para um colega, para um amigo, mas o adolescente, ele tem uma explosão de sentimentos. Exatamente, o adolescente é muito intenso. Quando ele não gosta de uma coisa, ele odeia. E se gosta, ama. Né, então, é assim. Você encontrou o seu caminho, é isso? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. O que eu falei, a adolescência foi uma das melhores fases da minha vida. E é como se eu tivesse voltado, de certa forma. Claro, eu não sou uma adolescente, mas eu convivo com esse mundo colorido que é a adolescência, assim. Pelo menos, assim, de grande parte das adolescentes. Claro, tem os adolescentes rebeldes. Muita gente fala, mas você não foi uma adolescente rebelde? Eu tenho amigos que falam, nossa, mas adolescente é muito chato. Eu falo, não, gente, não é chato. Eles são mal compreendidos. Todo mundo foi adolescente um dia, né? A gente não pode esquecer isso, né? Eu acho que não. Eu acho adolescente um barato, assim. Eu acho que vive intensamente, sabe? E se apaixona. Eu acho que a gente devia ser adolescente por mais tempo da vida da gente. Quem sabe é um exercício, né? A gente vai exercitando aí ao longo da vida. Como é que é o seu processo criativo? Primeiro, eu escrevo livro na cabeça, mesmo. Eu já tenho a ideia toda do que vai acontecer. Pelo menos, assim, a linha principal. Mas no momento que eu escrevo, muita coisa surge. Às vezes eu estou escrevendo, eu penso muito por escrito, também. Então, assim... Mas é de dia, à noite, a todo momento? Atualmente tem que ser o tempo inteiro, porque eu não tenho mais... Você está vivendo isso, né? Eu não posso mais. Eu tenho prazos, né? O livro vai ser lançado em tal época. Então, eu tenho que escrever ele o dia inteiro. Mas eu gosto mais de escrever à noite. Com certeza, a minha inspiração, a noite, silêncio, é mais romântico mesmo, assim, clima... Eu gosto mesmo. Se eu pudesse, eu escreveria só à noite. Então, hoje, a sua rotina é essa. Você tem os prazos, você tenta cumprir esses prazos e vai se adaptando. Geralmente, agora, o que eu faço? Eu reservo uns três meses para escrever cada um dos livros. O primeiro que eu falei, o primeiro eu escrevi em oito meses. Os outros, todos, eu escrevi em dois, três meses. Então, atualmente é isso. Enquanto eu estou escrevendo, eu fecho a agenda, fico só por conta de escrever mesmo. E aí, na hora que lanço o livro, aí eu saio viajando pelo Brasil inteiro para fazer as sessões de autógrafos, participar de bienais, feiras do livro e essas coisas todas. Seus gatinhos se deixam escrever os livros? Ah, eles deixam. Gato, no momento, sobe em cima dos papéis. Às vezes, sobe. Pera aí muito carinho também. Mas eles são fofos. Eu tenho seis cachorros também. E todos eles. Mas é bom, eles me dão muita inspiração. Tem adolescente na família, Paula? Agora até que eu tenho dois primos que estão chegando na adolescência. Um de 15 e um de 14. Sim, já chegaram, né? 15 e 14. Para mim, eles ainda são crianças, assim. Mas eles têm 15 e 14. Acho que menino chega mais devagar na adolescência. Mas são só eles, por enquanto. Eu tenho um também. É de um de 15, um de 14 e um de 13. Então, a família já está acompanhada. Agora, eles são meninos. Mas o problema é que são meninos, né? Então, assim, é até bom, na verdade, para eu ter uma referência. O público é mais feminino dos seus primos. Sim, então, é bem mais. Bem mais. Mas eu acho que é um certo preconceito. Porque os meninos que leem gostam muito. As escolas que adotam, por exemplo, que é obrigatório. Tem escola que o professor já falou. Os meninos gostaram mais do que as meninas. Olha, sim. Então, assim, eles têm um pouco de preconceito que a capa do livro 1 é rosa. Então, né? Eu até brinco, ah, gente, mas a do 3 é azul. Tem um lilás aqui também, né? Pois é. Não tem nada a ver. Mas, assim, eles gostam. É porque o livro é uma... Os livros, né? As protagonistas são meninas, né? Elas que estão narrando a história. Mas é legal. Muitos meninos até falam, nossa, foi ótimo para eu... É, uns toques, eu sei agora. Acabam conhecendo também o universo feminino. Exatamente. Isso é bom. Fazendo o meu filme terminou no quarto? Tem mais edições por aí ou não? Não, elas me pedem, as minhas me pedem muito. Elas queriam que eu escrevesse até a Fanny e fica a vovó, assim, sabe? Mas eu acho que vai virando novela. Eu acho que vira enrolação mesmo. Acaba criando uma relação de afinidade, né? Com a personagem, não é? É, é sim. Mas eu acho que também chega um certo momento que você tem que deixar a história para acontecer na sua cabeça, assim, né? Eu fiz um final, o melhor final feliz que eu poderia imaginar para ela. E aí, agora eu deixo as pessoas imaginarem. Mas o segundo livro, Minha Vida Fora de Série, minha segunda série, é como se fosse uma spin-off do Fazendo Meu Filme. Eu tirei uma personagem secundária do Fazendo Meu Filme. Que é a Priscila? É a Priscila. E dei um livro só para ela, exatamente porque eu queria, eu não queria continuar o Fazendo Meu Filme para sempre, mas eu gostaria de continuar naquele universo ficcional, com os personagens do Fazendo Meu Filme aqui e ali, assim, aparecendo. Então, eu criei a história da Priscila, que é totalmente diferente da de Fazendo Meu Filme, mas alguns têm personagens em comum. Vamos falar dessas diferenças, semelhanças entre uma e outra, uma série e outra, porque esse é o primeiro livro, tem mais vindo. Está chegando a segunda temporada, deve ser lançada agora em junho. Ah, então. A gente vai saber mais sobre o Minha Vida Fora de Série. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente está conversando hoje com a escritora Paula Pimenta, que tem os livros principalmente inspirados aí no público adolescente, público infantil juvenil. Daqui a pouquinho a gente volta, eu fico por aí. A gente vai saber mais sobre o Minha Vida Fora de Série. A gente vai saber mais sobre o Minha Vida Fora de Série. Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a escritora Paula Pimenta. Paula, que tem seus livros inspirados na adolescência, na juventude, né, Paula, escreve principalmente para esse tipo de público, público infantil juvenil. A gente falava sobre a série agora que está chegando, o Minha Vida Fora de Série, na verdade, o livro está na primeira temporada, vem a segunda por aí, né? Isso. Qual é a principal diferença do Fazendo Meu Filme, dessa coleção? Porque as personagens são diferentes. Você falava que no Fazendo Meu Filme é a Fanny, agora é a Priscila. O que mais tem de diferença? Bom, a primeira coisa, o próprio nome dos livros já diz. A Fanny é apaixonada por cinema. Você fala, Fazendo Meu Filme, o sonho dela é ser cineasta. Cada capítulo do livro, eu abri com um trechinho de um dos filmes que ela mais gosta. E a Priscila é apaixonada por séries de TV, então é por isso que é o Minha Vida Fora de Série. Então, também, eu fiz a mesma coisa, porque eu falo que é uma série irmã, exatamente porque os personagens se cruzam, né? Então, eu fiz igualzinho. Cada começo de capítulo eu abri, só que dessa vez com uma das séries de TV preferidas da Priscila. Quais que ela gosta? Nesse livro, tem Friends, tem Dawson's Creek, tem Felicity, tem... Na minha época, era Barrados no Baile. É. Barrados no Baile, ainda não coloquei, não. Mas tem muitas. Qual mais? Small View. Você acompanha as séries? Eu acompanho. Gosta? Eu sou muito louca com o seriado também. E o que eu estou achando interessante aqui também, é que você retrata bem esse mundo, né? Adolescente. O que eu falo, não é nem adolescente. Ultimamente, é um mundo real. Que é a questão da internet, das redes sociais e tudo mais. Aqui, a gente acompanha, por exemplo, uma conversa delas, possivelmente pelo MSN, né? Isso, tem muito. Então, aqui o diálogo, exatamente de como acontece, né? No MSN. E também, eu vi aqui até o e-mail, né? Mensagem por celular. Todas essas referências bem modernas, né? Até bilhetinhos em sala de aula. É bem dinâmico mesmo. Eu acho que é por isso também que os adolescentes gostam tanto, que é como se estivesse lendo o livro de uma... A história de uma amiga, sabe? O bilhetinho que começou a ser escrito, não quis mais a frase, já riscou a frase como a gente faz. Exatamente. Então, tem todas essas referências. É bem descontraído, né? Não tem uma... Não é muito formal mesmo, né? Não, é bem de entretenimento mesmo. E eles gostam por causa disso. É um livro, assim, gostoso de ler. Aquilo que eu estava falando, tinha gente que falava que não gostava de ler até ler esse livro. Eu acho que é por isso. É um livro... Não parece que está lendo um livro, assim. Claro, é um livro, mas um livro como se fosse lendo a sua vida ali dentro daquele livro. E todas essas referências acabam também tornando tudo mais dinâmico, né? É, exatamente. Eu acho que... Eu coloquei dentro dos livros tudo que os adolescentes de hoje vivem. Isso que a gente estava falando. Eu escrevi baseado na minha adolescência, mas na época da minha adolescência não tinha internet ainda. Então, eu tive que adaptar, né? A gente tinha muito carta, então o que eu pus? E-mails, né? Eu meio que adaptei aos dias atuais. Até o próprio MSN, né? Eu não sei nem se os jovens utilizam mais esse tipo de... Ah, acabou o MSN, né? Pois é, hoje tem uns. Agora é o chat do Facebook, o Skype. É, o Skype. Eu vou só atualizando. As coisas vão evoluindo. Pois é, e tem a segunda temporada vindo. Isso, agora na segunda temporada vai ser lançada em junho. E tem seriados novos, né? Que ela também já viu aqueles lá todos, agora eu coloquei seriados novos. E tem novos conflitos. No livro 1, ela vem de São Paulo para BH e no começo, por causa da separação dos pais, a família da mãe é de BH, ela tem que vir com a mãe para cá. E acaba que no começo ela detesta, não gosta da ideia. Mas ela acaba percebendo que não importa o lugar, e sim as pessoas, né? Ela faz amigos, ela encontra um amor. Então, assim, ela começa a amar a cidade mesmo. E a Priscila e a Fanny são da mesma faixa etária? São, elas são do mesmo colégio. Elas não são da mesma sala, mas os namorados são os melhores amigos. E será que algum desses livros acabam, podem virar filme? Ah, o Fazendo Meu Filme já está em processo, já foi vendido os direitos, mas demora. É um processo bem lento, né? Então, assim, eu falo, não é coisa para esse ano, não, né? Ainda está em pré-produção, captação de patrocínio. Que legal. Mas vai ter, com certeza, o filme do Fazendo Meu Filme. Interessante que os projetos, eles vão evoluindo, né, Paula? Nunca param, né? É. Fazendo Meu Filme, por exemplo, você falou aqui que a quarta edição encerra a história, mas agora vem o filme, vem outros projetos surgindo. É, muitos outros. A gente vai fazer esse ano, vai fazer cinco anos, né? Em setembro, do Fazendo Meu Filme 1. Então, a gente está planejando uma edição comemorativa, com capa dura, umas coisas assim, sabe? Bem diferentes mesmo. Outra coisa que vai ter, não sei se vai ser para esse ano, se vai ser para o ano que vem, mas a história em quadrinhos do Fazendo Meu Filme vai ter também. Bacana. Então, realmente, vários desdobramentos. É, exatamente. Não acaba. E, além disso, uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, não tenho feito mais por falta de tempo, mas de vez em quando eu faço, é escrever capítulos extras à parte. Eu escrevi um que foi aniversário de um dos personagens e as leitoras fizeram uma surpresa para ele, fizeram uma comemoração, mandaram vários recados, fizeram um site para o aniversário. Eu achei aquilo tão gracinha que eu falei, ah, eu vou escrever um capítulo do aniversário dele. Escrevi. Elas amaram, né? E esses capítulos, eles ficam disponíveis no site? Qual site? É o fazendomeufilme.com.br. Então, tem, as pessoas que acessam, tem condições de ler, né? Tem acesso a esses capítulos. É, e nós, aqui do Retratos, nós vamos sortear esse exemplar do livro, né? O Minha Vida Fora de Série, a primeira temporada. Você pode entrar no Facebook do Programa Retratos, facebook.com.br. Programa Retratos. Só registrar lá que você assistiu o programa da Paula, que quer participar do sorteio do livro Minha Vida Fora de Série, que a gente aí vai sortear e entrar em contato com o ganhador desse livro. É ele que também está entrando agora, já está à venda no mercado internacional. Não, é o Fazendo Meu Filme. Fazendo Meu Filme. Isso, o Fazendo Meu Filme 1, é o que agora, a gente já lançou ele, isso, em formato digital, já está na Apple Store, em todas as lojas de livros digitais mesmo, já se encontra, o nome dele em inglês ficou Shooting My Life's Script. E está bem legal, porque é em formato digital, e esse formato digital, ele possibilita várias coisas interativas. Por exemplo, quem conhece o livro sabe que os personagens gravam CDs um para o outro. Então, lá no formato digital, a gente pode escutar as músicas desse CD. E tem umas coisas muito legais que a gente pensou exatamente para o mercado internacional. A gente não quis traduzir, por exemplo, pão de queijo. Pão de queijo continuou, pão de queijo, mas a gente fez um link para aparecer a imagem de um pão de queijo com a receita de um pão de queijo. Até para contextualizar também, né? É, brigadeiro, a mesma coisa. Botamos lá a receita do brigadeiro. As viagens, por exemplo, que a Fanny faz, tem fotos das viagens? Isso, eu não lembro se foi colocado, mas tem várias coisas. Tem um artigo de uma revista, a gente fez um verdadeiro artigo de uma revista mesmo, assim. Está lindo o formato digital. Vale a pena acompanhar também. Agora aqui, Apaixonada por Palavras, que é um livro de crônicas que você também reuniu. São 50 crônicas que estão aqui? São, 55, eu acho. Essas crônicas, foram crônicas que eu escrevi desde até antes do fazer meu filme. Como eu contei, eu fui colunista de um site de crônicas durante muitos anos. E eu tinha, assim, centenas de crônicas mesmo. E as minhas leitoras começaram a descobrir tudo que eu já escrevi na vida e até as crônicas desse site. Falaram, nossa, lança um livro com essas crônicas, queria tanto ter. E foi a partir, assim, dessa demanda mesmo que eu reuni essas crônicas, algumas delas, escolhi as que eu mais gostava. E reuni nesse livro, Apaixonada por Palavras, que provavelmente vai ter um segundo volume para o final desse ano. Com outras crônicas. Com outras crônicas que ficaram de fora e novas que eu tenho escrito desde então. Crônicas que contemplam quais temáticas? Tem algumas que são bem adolescentes, que falam de primeiro beijo, que falam de timidez e relacionamento com a família. Mas tem crônicas mais sérias, que falam de cidadania, de luto, que são temas mais adultos. Então, eu acho que ele agrada a todas as faixas etárias. Contatos com a Paula Pimenta pelo Facebook, Twitter, conectado o tempo todo, né, Paula? Isso, o tempo inteiro. Meu Twitter é twitter.com.br paulapimenta. Meu Facebook é facebook.com.br paulapimenta. E tem o meu site, que é paulapimenta.com.br. Jói, e lá tu fica sabendo de todas as informações, os lançamentos, tudo, né? E fica o convite também pra você acompanhar o lançamento, né, do livro. Isso. O Confissão, né, aquilo que a gente já falou, que foi o meu primeiro livro, vai ser relançado agora. E dia 4 de maio, às 16 horas, na leitura do Pátio Savas. Estão todos convidados. Paula Pimenta, foi um prazer conhecê-la, viu? Ah, o prazer foi meu. Bate-papo super gostoso. É bom a gente relembrar também, né, a nossa época de adolescente e jovem. É muito bom mesmo, nossa conversa aqui, o espaço tá sempre aberto. Fique sempre à vontade aqui, viu? Ah, obrigada. O prazer foi meu. E muito obrigada pelo convite. E o Retrato de hoje fica por aqui. Fica por aqui, você pode ficar à vontade pra sugerir entrevistados, temas que você gostaria de ver aqui no programa Retratos. Nosso e-mail é retratos, arroba tvhorizonte.com.br. Também você fica sabendo as novidades do programa, nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, todos os endereços aí no seu vídeo. Na próxima semana, a gente tem um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. E eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri